Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa quinta aula do curso de classe de palavras e nela nós vamos falar sobre o artigo. Bom, o que é artigo? Artigo é a palavra variável, ver o gênero e número, que se antepõe aos substantivos, determinando-os. A determinação virada pelo artigo pode ser definida ou indefinida. Prestem atenção nessa reportagem extraída de um texto do jornal O Estado de São Paulo. Memórias de uma atriz pioneira. Vidalves, a primeira mulher a dar um beijo na TV, lança hoje sua biografia. Nesse exemplo, o artigo 1 faz referência a alguém do sexo feminino, que tem como profissão ser atriz e como atributo ser pioneira. De qual atriz está falando? Não é possível responder essa pergunta apenas com a informação contida no título da matéria. Nesse caso, o artigo indica um ser que deve ser entendido como representante de uma profissão. O texto que segue, porém, traz um artigo que desempenha um papel diferente. Vidalves, a primeira mulher a dar um beijo na TV, lança hoje sua biografia. Nesse caso, o artigo indica um ser específico, determinado, no interior de uma mesma categoria referida. Refere-se como se pode perceber a uma mulher específica, a atriz Vidalves. Bom, o artigo definido versus o artigo indefinido. O artigo definido, anteposto ao substantivo, indica um ser determinado no interior de uma mesma espécie. Atribui ao ser um sentido preciso, determinado, destacado, particularizando. O artigo definido, com as suas flexões de gênero e número, apresenta as seguintes formas. O, a, os e as. E o artigo indefinido, anteposto ao substantivo, indica um ser que deve ser tomado apenas como representante de uma espécie. Atribui ao ser um sentido indeterminado genérico. O artigo indefinido, com as suas flexões de gênero e número, apresenta as seguintes formas. Um, uma, uns e uns. É comum combinar-se na língua as formas de preposição com as formas dos artigos definidos e indefinidos, do que resultam as seguintes formas complexas. Preposições, a, d, em, por, hiper, e o artigo definido. Juntando a preposição a, com o artigo definido o, você tem ao. Juntando a preposição de, com o artigo definido da, a, você tem da. Juntando o artigo definido em, com, a preposição, desculpa, em, com o artigo definido os, você tem nos. E juntando a preposição por, junto com o artigo definido a, você tem pelas. Então, vocês podem reparar aí, que essa é uma tabelinha um pouco mais complexa. Pausa o vídeo, copia, anota, e fica aí dando uma estudadinha. Juntando, para você ver como é que vai, somando, digamos assim, para você ver o que vai formar. Também tem aqui a preposição em, com o artigo definido um, que dá num, preposição de, com o artigo definido uns, por exemplo, que dá duns, e entre outros. Bom, não se recomenda o uso dessas combinações quando a preposição que antecede o artigo está relacionada com o verbo de uma oração seguinte, e não com o substantivo determinado pelo artigo. Assim, usa-se, os professores estão fazendo o que podem para garantir o direito dos alunos continuarem na escola. Em vez de, os professores estão fazendo o que podem para garantir o direito dos alunos continuarem na escola. Bom, conta o uso do artigo. Os artigos têm o poder, entre aspas, de substantivar qualquer palavra a que se antepõe, independentemente da classe gramatical a que pertence. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria. Agora, o primeiro exemplo. Rilke busca o aqui e o agora eternos por meio da poesia. Então, a substância tem a substantivação dos advérbios aqui e agora. É o aqui e o agora. Pode-se usar o artigo definido junto a um substantivo no singular para caracterizar o ser como síntese de uma espécie, exprimindo alguma característica comum à totalidade da espécie. Exemplo 2. O menino é pai do homem. Uma frase machado de Assis. O valor de determinação do artigo definido é, por vezes, enfatizado quando se pretende chamar a atenção para a excelência de determinado ser, para o seu caráter único e singular no universo dos seres da mesma espécie. Temos aí o exemplo na revista, super interessante, com a frase aqui no título, O Fenômeno. Por que o Homem-Aranha fascina tanto? Bom, quando usado com essa função de realce do ser, o artigo recebe a denominação de artigo de notoriedade. É O Fenômeno. Esse uso é muito frequente na linguagem da propaganda. Bom, o artigo definido pode ou não ser utilizado depois do pronome indefinido todo. Quando utilizado, a ideia é de totalidade. Quando é omitido, o sentido obtido é o de qualquer. Por exemplo, examinei todo o livro à procura do exemplo que buscava. O livro é igual ao livro inteiro. Todo o livro. O livro inteiro. Bom, todo o livro deve ser guardado com cuidado. Qualquer livro. Entenderam? Bom, essa era a aula que eu tinha para hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o numeral. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de avaliar o vídeo. Deixem seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Qualquer dúvida, reassistam às aulas. Mais uma vez, eu deixei os slides bem esquematizados para vocês conseguirem acompanhar melhor e conseguirem fazer suas anotações com mais facilidade. Espero vocês na próxima aula. Espero vocês na próxima aula e até lá. Tchau, gente!